A base de Sistemas para a Internet, Sysnet, popularmente chamado, é a programação web, orientada a 100% para o desenvolvimento de websites e sistemas com complexidade de internet. Sistemas para a Internet é um curso com muito foco no mercado de trabalho. Quando você entra, ele quer te deixar um profissional completo, fazer o aluno ter uma ideia crítica sobre as coisas que estão crescendo no mercado, para o próprio aluno ter um produto, ter uma empresa e conseguir crescer. Entre todos os conhecimentos adquiridos na faculdade, você pode escolher algumas áreas, entre elas modelagem de software, arquitetura e programação em si também. Coordenação de equipe, engenharia de software, banco de dados, programação mobile, programação back-end, front-end, interface e também a parte do servidor. Infraestrutura de rede, aprende bastante coisas sobre rede, computadores e coisas assim. Modelagem de requisitos também. Trabalho aqui na empresa, a GeoSapiens. Eu sou coordenador barra líder de projeto. Eu coordenando um projeto, coordenando uma equipe de desenvolvimento onde a gente faz um sistema para um determinado cliente. O profissional deve gostar de resolver problemas, encarar a tecnologia como algo que muda todo dia. Gostar muito de estudar, porque toda semana, todo mês, tem uma coisa nova do Google, da Apple, coisas assim que vem. Você tem que saber, senão você fica defasado. E gostar de analisar dados também. Todo mundo se identifica, todo mundo é muito legal, todo mundo se ajuda, todo mundo troca conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.